Olha, um velho procurado pela polícia foi preso, foi reconhecido andando ali tranquilamente pelo centro de Terezinha. Esse rapaz aí, ó, ele estava foragido porque ele aplicou vários golpes em locadoras de veículos. Ele alugava os carros, fazia o depósito bancário falso, né, o depósito bancário, e aí ele depositava um envelope no caixa eletrônico, só que os envelopes não tinham dinheiro, ele botava lá só um pedaço de papel, aí, ó, pagamento do aluguel do carro, quanto é o aluguel? 3 mil reais, aí ele botava, não tem aquele depósito, né, ele botava para a empresa e tal, 3 mil reais, botava um pedaço de papel dentro, 3 mil reais, é um vale, né, era só enganação. E aí ele procurado, procurado, estava no meio da rua ali, assuviando, a polícia, ah, é tu, né, bichão. Agora vamos embora conversar, foram para a mesa do delegado, né, Chico Filho? A dupla de policiais civis, Amarildo Carlos e também o Betão, já estava à procura de Islândio há muito tempo, desde a época que esses dois policiais trabalhavam, inclusive, na 4ª Delegacia, que fica no Conjunto Parque Piauí, na Zona Sul. O Islândio, ele costumava comprar carros, ele falava para a vítima que iria no banco fazer o depósito no caixa eletrônico, só que ele colocava um envelope totalmente vazio e retornava com o comprovante do depósito. Em seguida, ele levava o carro embora. Quando a vítima se deparava que tinha caído em um golpe, o Islândio já estava a quilômetros de distância. Da mesma forma, bem parecida, ele também fazia em locadoras. Ele alugava um carro e depois simplesmente desaparecia com o veículo. Os policiais procuraram pelo Islândio em vários endereços, só que sempre que a polícia chegava em qualquer lugar procurando por ele, as pessoas diziam, ele saiu daqui há menos de 5 minutos. Ele foi para um endereço tal, chegando lá, os policiais tinham como resposta as pessoas dizendo, não, ele andou aqui ontem e saiu zangado, dizendo que nunca mais iria voltar. Os policiais estavam passando pelo centro de Teresina, depois de muito tempo à procura de Islândio, e de repente, em meio à multidão do centro comercial, os policiais bateram o olho e se depararam com o Islândio. Pararam a viatura, fizeram a abordagem, fizeram o reconhecimento e deram o cumprimento ao mandaram de prisão por crime de estelionato. Ele ia nas locadoras de veículos, ele alugava o carro, depois ele fazia um depósito vazio, sem nada, e entregava o comprovante, dizendo para o locador que o carro havia sido pago. Ele já era conhecido aqui do Betão e do nosso chefe Amarildo Carlos. Graças a Deus, na rua Olavo Bilac, a equipe do departamento iria passando, quando o avistou. Foi dado voz de prisão e ele está aqui agora no Decap sendo encaminhado para a central de flagrantes, onde ele responde por vários crimes de senhor Leonato, inclusive comandado de prisão em aberto. Eu tenho a felicidade de ter aqui dois expoentes, Amarildo Carlos, com a vasta experiência no mundo policial, no mundo do crime, aliado ao Betão. São dois agentes que eu tenho diuturnamente em campo e que vivem de fazer polícia, ato contínuo, todos os dias. Então, para eles, isso é uma prática useira e vezeira. Eles avisam um criminoso de longe. Você não sabia que tinha um mandato de prisão contra a sua pessoa? Não. Se você soubesse, qual seria a sua atitude? Tenho apresentado. Amarildo, aqui já foi mais um preso no dia de hoje e vocês já estão se articulando para dar cumprimento a outros mandatos. Perfeitamente. Tem outras determinações do delegado Emí Maia para a gente dar cumprimentos a outras prisões e eu acredito que nas próximas horas vai acontecer mais prisões aqui pela delegacia. A Decap é a delegacia de captura, viu? E esse pessoal, como diz o delegado, tem um olho vivo, viu? É, meu amigo, é olho vivo. Conhece o bandido, sabe quem é que está armando, né? E vai tudo para a cadeia. O pessoal lá trabalha pesado, viu? Tem muita gente boa lá.